E aí, galerinha, eu tô aqui fazendo uma cadeira, tô fazendo o número 2, que é melhor. Eu tô no meu torneio, porque eu tô vendo aqui, torneio é o lado da grande. Tô com a 3. Acaba com você, irmão. Ah, eu volto aqui! Eu tô com cerca de um lugar. E aí, tô no CORN! E aí, eu vou pegar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 São nove e quarenta e sete. Engraçado, me matou. Bem, vamos fazer o caminho negro. Tem gente da Hacker Electric, mas ficou bomba. O que é que eu fiz nesse... Ah! 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 A gente venceu! A gente venceu! A gente venceu, galera! Galera! Não! Não quero aqui mesmo. Halloween. Eu não tenho um mapa Halloween. Queria ter inimigos. Tá. Toma. Meu cara tá movendo. Não. Toma. Pan. Não. Tá. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem um foito. Tem dois dois. O cara é demente Ele mata o Jesus É uma bosta Só clicar no like Ele mata tudo Não cliquei meu irmão Não cliquei Tá com a minha bateria Galera Eu vou deixar os contos aqui Se você gostou Deixa o like E também Se inscreva no canal Eu tive várias pessoas pra ser um inscrito Tá Façam isso Porque é muito importante Melhor do que a minha vida Valeu Valeu Tchau